Bom dia pela manhã Mais um vídeo Este com outro meio de transporte A minha condição física não é a melhor Para andar nestas coisas Mas pronto Temos que começar por algum Por algum lado Além disso que esta é uma single speed Eu tenho uma bicicleta de velocidades Mas Pronto, arrisquei com este O que faz a coisa ainda mais difícil De utilizar Porque uma single speed coreografia da madeira Mas O vídeo de hoje não é para falar de bicicletas Senão seria mais um sucesso de visualizações Do canal Mas sim Para falar Do comportamento De alguns colegas motares Na estrada e sobretudo na cidade O outro dia aconteceu-me uma coisa muito caricata Que não me deveria surpreender Gostava a ceder a passagem Alguém que estava a sair de uma garagem E ultrapassa-me pela direita Um destes rapazes que entregam pizzas Eu ainda não percebi Qual é a intenção Desses senhores A andarem àquela velocidade Eles não são Propriamente taxistas Que de maneira inversa Ganham mais dinheiro Por andar devagar Eles não ganham mais dinheiro Se andam depressa Até porque Depois existe aquela questão de Trabalham para uma empresa Trabalham para uma empresa Levam na caixa O nome da empresa A empresa devia ter cuidado com essas situações Porque só cria um mau nome Basicamente E isso E isso é complicado Porque pronto Não quer dizer que os Globos Os Uber Eats e esses Podem fazer o que lhes apetece Porque não conseguem se identificar Mas estes Neste caso São muito fáceis de identificar Sabemos Qual é o local Qual é o sítio E pronto Não existirão assim tantos Entregadores de pizza E eu não compreendo Realmente não compreendo Esse tipo de comportamento Sinceramente não compreendo E podem dizer Não é um clichê É uma fama Digamos Sem qualquer sentido Mas não Já me aconteceu Muitas Muitas coisas Nesse aspecto Com esse tipo de De entregadores E não percebo muito bem Não percebo muito bem A lógica da batata Dessas pessoas Sinceramente não percebo Mas pronto Só vos queria mostrar O novo meio de transporte As rodas Esperemos que venha a ser usado E não guardado Daqui a pouco tempo E desejar-vos Um bom domingo de eleições Votem É sempre importante Embora eles sejam todos iguais Mas votem Pelo menos Nos próximos anos Não podem Têm o direito De reclamar Com a consciência tranquila De pelo menos votar Vá Força Fiquem bem Fiquem em segurança Fiquem em segurança Fiquem em segurança Fiquem em segurança